Alô gente maravilhosa! Onde estão os cowboys apaixonados? Levantem-lhe o chapéu hoje! Uhul! Convidar uma menina, seja loira ou mornilha, quero beber e dançar, quero vestir-me a presenha e tu, botei chapéu a não voltar, pôr o meu cinto de couro e o meu melhor perfume, a festa vai começar em cima! Seja a luz do lanteão, da vela ou da lamparina, ou até a luz da candeia, a dançar encostadinhos, dou abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia! Está bonito, cadê o gatinho bem alto? Sou um bobo e apaixonado, sou um louco alucinado, um goémio embrecurado, louco por árvore de saia! E você? E se digo outra vez? Sou um louco alucinado, um goémio embrecurado, sou um cowboy português! E a vossa alegria em cima! E a vossa alegria em cima! E a dançar encostadinhos, dou abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia! Agora gostava de ouvir a minha gente bem alto! Sou um cowboy apaixonado, sou um louco alucinado, um goémio embrecurado, louco por árvore de saia! Sou um louco alucinado, um goémio embrecurado, sou um cowboy português! Sou um louco alucinado, um goémio embrecurado, sou um cowboy português!